Taubaté não pode mais conviver com a insegurança. Eu vou ampliar e equipar a Guarda Civil Municipal e junto com o Governador Tarcísio, aumentar a operação delegada da Polícia Militar. A experiência é essencial. Taubaté precisa de mais segurança. Não dá pra arriscar. A hora é agora. Vamos juntos proteger nossa cidade e nossa gente. Conto com seu apoio e o seu voto. Conto com seu apoio e o seu voto.